Olha, os nossos quatro ingredientes de Hoje para a nossa receita Leite de condensado caseiro Nesse momento de pandemia Temos que reinventar Que a situação não está fácil para ninguém Abri meu armário e não tenho leite condensado Então vamos para uma receitinha caseira Que dá super certo Aqui eu vou ter um litro de leite Aqui eu tenho 600 gramas de açúcar Aqui eu vou ter duas colheres de amido de milho E três colheres de manteiga Colheres de sopa Vamos para a nossa receita Em uma panela Você coloca o leite A manteiga O amido de milho E o açúcar Agora a gente vai mexer Todos esses ingredientes Aqui na panela Depois quando a gente mexer bem mexido Iremos ligar o forno O fogo, perdão Iremos ligar o fogo E vamos Deixar aí uns 40 minutos Cozinhando De fogo médio para baixo E eu volto E eu volto Aqui aos poucos Aqui da receita Com vocês Até pegar fervura Tá? Para vocês não perder nada E fazer certinho Aí na casa de vocês Viu? Vou ligar aqui o meu fogo Já misturei aqui O amido de milho E o açúcar Com o fogo médio Vamos agora Mexendo sem parar Até ele engrossar Você pode até parar um pouco Mas toda hora Você vem e mexe Olha Já tá aqui fervendo Tá? O nosso Leite condensado caseiro Olha Ele fica um pouco grosso Tá vendo? Ó Agora Deixa eu tirar Deixa eu tirar Aqui pra cima Aí voltar Ó lá Tá fervendo Tá? Você agora aqui Você Não deixe de estar mexendo Tá bom? Vai tá suando aí A tela de vocês Por causa do Que tá fervendo a panela Mas agora Eu vou dar um Pulo do gato aqui Pra vocês Pra vocês saberem Do ponto Eu coloquei Um pires na geladeira Quando Passar aqui Mais ou menos Aqui uns Quarenta minutos Aqui mais ou menos Mexendo Já tem Acho que uns Uns dez Que eu já estou mexendo Tá? Aí vocês Vocês vão usar Esse pires Pra fazer um É Pra vocês usar Como É Ponto Eu fiz um doce aqui E eu ensinei o ponto Né Do doce E agora Eu também Eu fiz uma calda Ensinei uma calda E também Eu fiz uma Uma calda para pudim Né Receita de pudim Que já tem aí no canal Da gente E também ensinei O ponto da Da pipoca Pipoca de chocolate Também Você aí Que tá aqui chegando Ou que tá novo Aqui no canal Eu já tenho Essas receitas aí Tá? Eu tenho um doce Talhado Maravilhoso Eu tenho Calda de pudim Tenho um pudim Né A receita de pudim E tenho Que essas coisas aí É bom a gente saber Né Como né Pra não errar Né Que muita gente Acaba errando Nessa parte E também tenho A calda da pipoca Também Que também tem um ponto Tá? Hoje eu vou te dar Essa dica Você vai cozinhar Aqui Tá? Até ele secar bem E aí Você vai mexendo Em fogo baixo De médio pra baixo Vai mexendo sempre Não deixa Muito parado Tá bom? E você E aí você coloca Na geladeira Um pires aí Agora Porque aí depois É Esse pires Já tem acho que Meia hora Que tá lá na geladeira O meu Tá bom? E aí esse pires Bem geladinho A gente vai tá colocando Essa calda Né Essa mistura Ruiu essa calda O nosso leite condensado Aqui caseiro Pra gente poder ver O ponto Tá bom? E aí Quando tiver Já bem grosso Aqui Já Tiver bem Descer bastante Aqui ó A nossa O nosso leite condensado Caseiro Aí eu volto Com vocês aí Pra vocês Verem o teste Olha Aqui ele já passou Mais de 40 minutos Só a textura dele Lembra que eu falei Pra vocês Do pires Na geladeira Põe no freezer Também Tá? Que anda mais rápido Aí o que Que eu vou fazer O teste É esse aqui Você coloca Aqui ó E vai vendo Aqui se ele cai Do nada Assim Entendeu? Se ele tiver seguro Aqui ó Olha como é que ele cai De pouco Olha virando Ó Viu? Eu coloquei Bastante Pra vocês Verem o teste Direitinho Meu pires Tá bem geladinho Tava no freezer Põe no freezer Em vez da geladeira Que anda mais rápido Tá gente? Esse é o ponto Olha Mais de 40 minutos Tá? Eu vou esperar ele esfriar um pouco Pra não tá colocando Numa vasilha Ok? Esse é o nosso Nossa receita de hoje Nosso leite condensado Caseiro Olha aqui o nosso Leite condensado Caseiro Finalizado Olha se vocês Vê que ficou Grosso Tá muito Grosso O que vocês Podem estar colocando Vocês colocam Um pouco de leite Tá? No final E aí você mistura Bastante Que ele vai ficar Aqui ó Assim ó Essa textura Aí ó Gente O sabor Maravilhoso Igual Idêntico A diferença é muito Pouquinho Viu Alguns segredos Eles colocam No outro Tá? Mas De sabor Nossa Olha o outro aqui Que eu peguei um pouco Pra vocês Ó Já experimentei Aqui Rendeu Três latas Tá? E um pouco Tá bom? Ó Um litro de leite Seiscentas Gramas De açúcar Né? E a manteiga Você vê que O tanto aí Que rendeu aí Do nosso leite Condensado E de sabor Bom Demais Tá? Você vai tá Aí fazendo Três Aí Ainda sobra Ainda Tá bom? Ó A tonalidade Ó Tá vendo? Ó Bem parecidas Ó Tá? E essa Foi a nossa receita De hoje Espero que você Tenha gostado Deixa o seu like Assiste Todo o nosso vídeo Comenta Se tiver sugestão De receita Pode estar deixando Aqui pra gente Tá ok? Muito obrigada Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau